Quem aqui já conhece o que é o Cielo? Vocês conhecem, né? Legal. O Cielo não é a empresa que opera as máquinas de cartão de crédito, no caso aqui. Seria um projeto financiado pela FAPESP de divulgação científica, de periódicos nacionais importantes. E esse projeto já se estende a diversos países. Hoje, o Cielo opera em 15 países, com instâncias locais que fazem esse trabalho de divulgação do material científico local. Já conta com mais de 440 mil artigos científicos, todos em open access. De mais de mil periódicos, mais de 9 milhões de citações. E esse dado de acessos já está um pouco... A gente já cresceu um pouco para 1.6 milhões de acessos por dia. Os dados mais quentes são esses. Enfim, e... Por ser um... Ah, o projeto Cielo surgiu no final da década de 90. Então, naquela época onde a web começou a ser mais ou menos do jeito que ela é hoje. Onde começaram a surgir PHPs, essas coisas mais dinâmicas. Então, a gente traz muita carga desse legado, dessa época, porque o Cielo é composto por muitos fragmentos, por muitos subprodutos que foram, que vêm desde essa época. Só para ter uma noção da visão geral, de como é que funciona o processamento no Cielo, na verdade, todo o fluxo de publicação, porque a gente digitaliza de verdade periódicos impressos. Então, a gente recebe dos editores os periódicos em formato PDF, Word, InDesign, PageMaker, HTML, uma diversidade bem grande de formatos. E a gente precisa passar por um processo de preparação. O que significa isso? A gente desmonta esses documentos todos para entrar num fluxo de markup, onde existe toda a marcação dos metadados. A gente meio que recebe o artigo construído, desconstrói para construir de novo, só que dessa vez adicionando carga semântica dentro dos componentes desse artigo. Em paralelo, todos os títulos, o catálogo, ele é gerido por uma aplicação que chama Title Manager, onde, enfim, ela também colabora com esse processo de marcação para você conseguir normalizar, por exemplo, instituições, autorias, e tal. Existe um processo que a gente chama de conversão, que é a partir do momento que você tem um artigo marcado, a gente precisa gerar isso do ponto de vista de bases de dados. E as bases de dados que a gente usa desde a década de 90 são bases ISIS, não sei se alguém conhece. Então, base, essa tecnologia ISIS é uma tecnologia de nicho que você vai encontrar bastante em bibliotecas, em centros de documentação, e é uma coisa que vem de, sei lá, de 30 anos atrás, sabe? Atravessou desde a era do mainframe até microcomputadores e coisa e tal, e hoje ela está meio que falecendo, porque está tendo uma certa dificuldade de lidar com as máquinas mais modernas e coisa e tal. Mas, enfim, a gente ainda usa isso. E, enfim, existe essa parte de processamento, onde a gente pega, acontece uma consolidação de todas essas bases, o processo de indexação desses metadados todos, e o resultado desse processamento, que é uma base de dados, maior zona, mais os índices todos para esses artigos, esse negócio é copiado para onde tem o deployment da nossa aplicação web e, enfim, que via um utilitário que sabe ler essas bases de dados ISIS, expõe isso via uma aplicação web escrita em PHP e coisa e tal. Existe um outro, em paralelo, essas bases também são enviadas por um processo de consolidação que alimentam um portal que reúne todas as instâncias de Cielo que existem nesses... Lembra que eu falei que tinha mais de 15 instâncias em países e tal? Então existe uma consolidação disso. Na verdade, existe mais de 15 instâncias. São 15 países. Está legal, mas o que isso tem a ver com o Python? É que esse negócio é um salseiro. A marcação acontece em VBA. A gente tem um software que são extensões para a Word, que faz toda essa parte. Você tem a title manager escrita em Visual Basic, o conversor escrito em Visual Basic. Toda essa parte de processamento é Shell Script. Imagina... Eu fiz um word count meio que por cima assim e eu consegui achar mais de 6.260 linhas de Shell Script. Imagina a manutenção nisso. E é uma coisa transcendental, vem desde a década de 90. Então imagina como é que não é difícil de entender para quem está chegando e para quem já está desde essa época mesmo. Então beleza, existe Shell Script por todo lado. Existem também as nossas partes públicas de aplicação web. são baseadas em PHP. Durante uma longa data a gente ficou preso no PHP 4. Mas de uns dois anos para cá já está tudo rodando em PHP 5, que é o estado da arte em PHP. Mas enfim, existe muita transformação XSLT também. Não é o tipo de uso muito comum de XSLT. Mas esses CISES, quando a gente faz consulta aos dados ISES, usando esses CISES, os CISES retornam a XML. E acharam que fazia um puta sentido usar XSLT como se fosse uma linguagem de template. Então eu já pego esse XML e transformo no site final. Só que isso é outra coisa super complicada de você. Não, parece uma boa ideia. Vamos combinar que esse negócio foi feito no final da década de 90. E parecia uma boa ideia. Só que com o passar do tempo se mostrou uma péssima ideia. Enfim, quais eram os nossos... Em face a essa situação, quais eram os nossos anseios e angústias? A gente queria resolver mais com menos. A gente queria poder usar a mesma linguagem que a gente usa, por exemplo, para mover esses processamentos, esse monte de script que tem. E é fato, existe um mundo offline muito grande para a gente. A gente queria poder usar as mesmas tecnologias que movem a parte online. A gente queria poder usar uma coisa que tivesse uma consistência sintática e semântica que, enfim... Fica muito mais fácil, né? Eu poder... Eu saber... Isso é meio que uma frustração vinda da época que a gente trabalhava bastante com PHP e com o shell script. Você meio que não sabe, não tem essa... Enfim, a biblioteca padrão, rica, a gente queria poder usar as mesmas bibliotecas. Ter aquela oferta de pacotes boa para resolver a maior parte dos seus problemas, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Isso é super legal também. E o fator da comunidade, que, enfim... A gente sabe por que é importante. Não foi muito difícil achar que o Python ia resolver esses problemas todos. Até porque a gente teve a sorte de que, no momento, estava acontecendo um projeto que usava Python e a gente teve uma proximidade muito grande com algumas figuras importantes da comunidade. O Luciano Ramalho trabalhou com a gente nessa época e ele sabe um pouco convencer a gente a gostar de Python, né? E o Rodrigo Senra também estava trabalhando num projeto na época que... Enfim... E depois de uns treinamentos, a gente viu que, porra, acho que o Python tem a ver com... Ele resolve esses nossos problemas. Enfim, o que a gente começou a fazer depois, né? Depois que a gente descobriu o Python e coisa e tal, a gente começou a mudar um pouco a arquitetura das coisas. A gente começou a... A querer promover os dados. A gente estava indo de uma arquitetura. A gente ainda está nesse processo, na verdade. De transformação de uma arquitetura baseada em aplicações, onde os dados, eles são ativos das aplicações e quem está querendo consultar, ele, na verdade, acessa as aplicações. Ele não consegue acessar os dados. Os dados, eles não são cidadãos de primeira classe, né? Do ponto de vista da arquitetura. Eles só servem para mover as aplicações. A gente começou a querer mudar isso para algo mais centrado no dado. Então, imagina que a gente tem uma espinha... Uma espinha dorsal de dados e metadados de todos os periódicos e artigos e coisa do tipo. completamente... Enfim, com toda a capacidade de interoperação com diversas aplicações via algum protocolo bem definido, bem estabelecido. Por exemplo, o HTTP. Enfim, legal, né? Então, essa espinha dorsal a gente construiu usando o Django. É uma aplicação que chama Cielo Manager. E essa aplicação, ela é responsável por toda a... toda a gestão de catálogo do Cielo. Atualmente, ela é responsável pela gestão de periódicos, de fascículos, de financiadores, enfim, de todos os usuários das coleções. Ela trabalha num regime de software como serviço. Então, essa era outra vantagem também. Até então, a gente estava onerando equipes locais desses 15 países a ter instalações locais de todo esse ecossistema de aplicações para eles poderem produzir. A gente queria também trabalhar num formato de serviço para também desonerar. Porque parece que não, mas as pessoas que querem publicar online, elas querem fazer isso sem ter equipe de tecnologia. Então, a gente tem instâncias que são operadas por médicos. A gente tem instâncias que são operadas por bibliotecários. E é complicado você falar para um cara desse e lidar com um problema quando dá, sei lá, no Visual Basic. Enfim, a gente queria centralizar isso e oferecer tudo como um serviço. E esse cara, enfim, a gente construiu... A gente almeja que nos próximos meses o suporte à gestão de artigos também seja incorporada nessa ferramenta aqui. E, enfim, aí aquele ciclo, aquela profecia toda vai se consolidar, né? Você vai ter, de fato, essa espinha dorsal que consegue fornecer todos os dados. Esse cara aqui, ele é construído usando, então, Django e Postgres. Por incrível que pareça, a gente não quis usar NoSQL, NoSQL que faz todo sentido, né? Dentro da... Até porque o Isis... Talvez o Cielo seja um dos cases mais antigos de NoSQL que existem no Brasil, por exemplo. Mas a gente não quis usar NoSQL para essa aplicação. Toda a parte de interoperação, de APIs RESTful, a gente decidiu usar a TastyPi, que eu acho que também é quase que um... uma decisão unânime entre as pessoas que trabalham com Django e querem expor dados dessa maneira. Todo mundo conhece a Django TastyPi? Não? Conhece? A Django TastyPi, ela é bastante interessante porque você consegue criar essas capacidades de uma API RESTful para uma aplicação Django de uma maneira bastante transparente. Você descreve o modelo de dados ou não, você pode usar, você pode pedir para a TastyPi ler a tua modelagem de dados e já espelhar isso num formato, enfim, de uma maneira compatível com os diversos formatos, as diversas codificações que você pode querer expor esses dados. E ela já cuida de questões de publicação dos endpoints, ela já tem um dialeto meio que próprio para você organizar as versões da tua API. Ela já prevê questões de autenticação, autorização, paginação, caching, então é uma mão na roda para quem quer fazer isso. E, em contrapartida... Nossa, está bem ruim, né? Em contrapartida, a parte do cliente para consumir essa API é um cliente que precisa saber lidar com o HTTP e com todos os entraves e estranhezas do HTTP. Você pode ter todos os problemas relacionados à conexão, à DNS, a paginação, a timeout, não sei o quê, e isso a gente acabou criando uma biblioteca cliente para deixar o mais transparente possível a manipulação dos dados que estão nessa API. Então, esse projeto se chama cieloapi.py e ele está lá no PipeI só como cieloapi. O jeitão... O jeitão de uso desse cara é você basicamente instancia um cliente passando um usuário e um token de usuário. Isso aqui vocês, por enquanto, quem quiser ter acesso, é só falar com a gente que precisa criar esse acesso para vocês. Enfim, e é exposto para você todos os endpoints e funcionalidades de uma maneira pythonica. Por exemplo, cliente.journals. Eu sei que existe um endpoint chamado journals porque existe um... Então, esse exemplo está meio incompleto, mas existe uma maneira de eu listar todos os endpoints e eu descobri que journals é um dos endpoints e eu posso chegar e falar cliente.journals.all se eu quiser pegar todos ou .filter, se eu quiser filtrar, enfim. .get, se eu quiser pegar um cara específico. E cada instância de journal chega para mim ou do endpoint, chega para mim como um dicionário. Então, é... Na verdade, ele não tenta... Enfim, mascarar toda a natureza da API e HTTP. Ele só tenta mascarar a parte da negociação com HTTP mesmo. Um outro uso de Python que está sendo meio que grande lá para a gente está sendo esse hatchet, que é a nossa catraca. É basicamente um software distribuído de... de registro de acesso aos documentos. Ele foi construído usando o Tornado, o MongoDB, um monte de coisa de buzzword, né? Mas... Enfim, funciona super bem. A gente está começando a usar esse cara para fazer a gestão de... Gestão não. O controle mesmo de acesso dos documentos em nível... Em todos os níveis possíveis, né? Do tipo... Esse documento, esse documento em PDF, esse documento em XML, quantos acessos por dia, quantos acessos por semana, quantos acessos, enfim. Existe um encurtadorzinho de URL que a gente tem usado bastante também, que ele responde por esse ref.cielo.org. Enfim, ele é o nosso encurtador oficial. Ele foi escrito usando... usando Pyramid e MongoDB também. Enfim, quem quiser acessar o nosso GitHub, tem todos esses códigos lá. São todos open source, todos licenciados em FreeBSD. Enfim, sei que não é o tipo de código muito atraente para a maior parte das pessoas, né? Mas quem quiser olhar, contribuir, reportar bugs e coisa e tal, está convidado. Um alerta também, antes de... Na verdade, um convite. No final desse mês, o Cielo está realizando um evento em comemoração aos 15 anos do projeto. E é uma conferência bem grande com palestrantes internacionais e coisa e tal. E quem quiser se informar mais a respeito, se interessar, é só acessar esse carinha. E é isso. Acabei um pouco antes da hora, mas... quem tiver alguma dúvida... Quais os outros formatos que o pessoal utiliza aqui no Brasil para publicação, para formatar algo, para alguns artigos, etc. Você diz... Quais são os formatos que geralmente são usados... Aqui no Brasil para combinações científicas. Sim, mas o Cielo ele só indexa os periódicos que foram submetidos para o Cielo. Ele não interopera com outras coleções do ponto de vista de incorporar dado nele. Ele interopera com outras coleções, mas sempre fornecendo os nossos periódicos. O que tem a API para poder acessar? Por exemplo, eu quero fazer um programa em Python para ver as publicações de um determinado pesquisador. Só que eu não queria acessar o portal. Então, a gente está construindo todo esse acesso. esse exemplo que você deu em específico ainda não funcionaria porque as nossas APIs, esse nosso repositório central de dados, ele ainda não é responsável pela gestão dos artigos. Ele para no fascículo, por enquanto. mas a gente está trabalhando numa biblioteca cliente que chama CieloAPI.py, que a ideia é justamente essa. A ideia é poder distribuir para as pessoas, para quem quiser trabalhar com, por exemplo, eu trabalho com pesquisa e eu quero fazer algo que depende de bibliometria, algo que depende de, eu quero levantar a situação da saúde pública no Brasil, por exemplo, sei lá, em face ao cenário de publicação naquele determinado período. Porque a publicação, ela meio que reflete a realidade nesse sentido. Mas hoje ainda não existe. Hoje ainda não existe, mas todo o conteúdo você pode acessar, tem que ser via fazendo um scrapping mesmo no site. lá. Mas... Não, então, ninguém conhecia. Mas o Cielo, na época, ele era operado por uma instituição que se chama Bireme. e a Bireme tinha um projeto muito grande envolvendo Python e o Rodrigo Senra era a pessoa principal que lidava com esse projeto. Ele era da empresa contratada pela Bireme. E... E o Rodrigo Senra, ele veio dentro da Bireme fazer um treinamento de uma semana e foi quando a equipe começou a lidar. E foi uma semana que foi suficiente para quebrar o gelo e ver que, porra, dá para trabalhar bastante. E tendo o Luciano Ramalho do lado para botar lenha na fogueira, foi mais ou menos assim. Mas foi... Ninguém sabia, não. Ah, sim. Total. Na verdade, a gente não tem nem em vista alguma outra linguagem para fazer alguma outra coisa específica. Até então, o Python está atendendo a gente em todas as questões que... uma pergunta, professor. Só uma colocação para... respeito para as outras fases de dados das instituições. A gente não sabe como eles armazeram esse conteúdo. Mas, o protocolo que é muito utilizado na divulgação desse conteúdo científico é o acesso ao resto, o gráfico postulado, a Excel, ou a IP legal que se menarcais. Então, muitos desses metadados são disponibilizados por esse protocolo para as instituições que têm interesse para ser o conteúdo. Inclusive, a CELA disponibiliza hoje a massa de dados completa através desse protocolo que é só entrar na URL e implementar um hardware para coletar todo o conteúdo. E as outras instituições são o mesmo. O mesmo. modelo, tanto aqui no Brasil como fora. Por que eu pergunto isso? Porque o meu orientador ele é coordenador CAPS III da engenharia. Aí a gente foi fazer um trabalho de auditoria lá em Brasil. Aqui. Brasil. Porque tinha alguns pesquisadores que eles publicam, colocam o CAPS. Artigo, Python, na indústria de comunicação. Autor 1, autor 2, autor 3. Depois o outro coloca indústria de comunicação 2.8. 2.5. Então, muda a ordem dos autores para poder multiplicar a quantidade de publicações. Tem federal que tinha um cara que não tinha terminado o doutorado e já tinha 40 orientados, por exemplo. Então, essa coisa de puxar dados de coisas científicas é o interesse lá da CAPS para poder pegar esse pessoal que não produz e está dizendo que produz. é uma coisa que usou bastante para isso, só que é meio limitado, é o cross-trap. O cross-trap tem um, para quem é publicador, paga um dólar por um artigo que é publicado e o cross-trap e eles disponibilizam um serviço de plágio. Então, eles tentam identificar a plágio tanto de um abstract como um texto completo. Eles fazem alguns processamentos identificam artigos que provavelmente foram mobiados ou um trecho que foi expresso e outros. O cara só de um bloco ou só de um bloco humano, sim. É limitado porque é para quem paga o serviço. Posso ter uma pergunta? Se não for por essa questão de se o cara, por exemplo, só mudou o título e tal, ele não teria que informar o teu e também se não dá para eliminar o teu. Você pode, na prática, você pode gerar outro dólar para um artigo desde que ele esteja em outro periódico e aí, então, por exemplo, porque eu estou aí repitulado ao periódico. Tem muitas, tem muitas fraudes. Tem um pesquisador que ele é período integral em Minas Gerais, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Tem cara de federal que o cara não terminou o doutorado e o cara já tem 30 orientados. É um federal que tinha mil defesas de mestrado e doutorado em um ano. O que é que como esses caras conseguem? Mas você vai vendo aí esse é o meu interesse de um artigo. Enfim, é pensando nesse tipo de interesse que a gente está tentando promover os dados da melhor maneira possível. Mas a gente não tem esse tipo de controle internamente, não, hoje. É. Só um salve-novo. E aí Obrigada.